Olá gente, R Braga está aqui, porque esse vídeo, eu fiz de 2017. Chega de enrolação é, bora pro vídeo. Olha só gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou conhecer um dos animais que estão aqui na minha casa. É a verdade, não minto. Vocês vão ver. E aí, pitado? Isso daqui é o pitado, meu. What the fuck? Meu cachorro. E aí, pitado? Está tudo bem aí? Com você? É? Temos aqui essa doida aqui que... Que não aguenta... Que ela não aguenta mais a minha mãe encher o saco dela. E com fé no Pai Eterno, sempre que estou, vou estar, estou aí firme. Ela é louca. Ela é louca? Ela faz coisas absurdas. Ah, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Eu tô louco! Eita, nois, eita! Tu é louca mesmo, não é mesmo? Eu não tô louco! Eu não tô louco! Me dá sua mão, me dá sua pata. Toca aqui. Toca aqui. Muito bem. O aperto de mãos para mim e para ela. Você é louco, cachoeira? Então... Olha, até aqui essa gata doida aqui. Essa daqui é ali. Essa gata aqui que ficava sendo a sem vergonha, sabia? Mentira! Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo, senhor? Não é mesmo? Não é mesmo, é? Tá tudo bem. Eu badoendo os passos. Elemento, cara de pau! E o Harry, ele tá... Ele tá por aí. Ele deve tá por aí. Eu tô sem saber onde é que eu estou. Em qualquer lugar. Meu Deus do céu, ele nem tá aqui. Ele... Ele foi saindo com... Ah, ele foi saindo sozinho. Até. Foi isso que aconteceu com ele. Já que vocês sabem, eu conheci... Esses animais aqui na minha casa, então... Então, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.